Ao nascer o sol Maria saiu Para ir ao sepulcro Pensando o mestre encontrar Chegando ali Para ungir Agora veja irmãos, vamos voltar em Romanos capítulo 12 Versículos 1 e 2 Nós vamos ver aí o caminho que Deus quer estabelecer Para a igreja Qual é o caminho natural De uma pessoa O caminho natural ela é Estar conforme o mundo Ela é ela ser uma expressão Daquilo que o mundo é Por que? Porque ela foi formada Deste mundo Ela foi formada Deste mundo Então este É O segundo aspecto Da postura do cristão Que ama a Deus Frente as características Do mundo É viver Sem ser contaminado com o mundo Então veja Primeira Viver no mundo Tendo a revelação De que não faz parte dele Segunda Viver sem ser contaminado pelo mundo E terceira É exercer uma ação contrária Ao fluxo do mundo Exercer uma ação contrária Ao fluxo do mundo Então O crente deve exercer Uma ação contrária Ao fluxo pecaminoso do mundo Influenciando-o Mediante a revelação De Deus Expressa em sua própria Vida Então veja A pessoa que está no mundo O que ela expressa? Ela expressa o que é mundo Porque ela é constituída Do mundo Agora o que Deus quer Para a nossa vida? Quer que nós Expressemos algo novo Vamos lá Mateus capítulo 5 Versículos 13 A 16 Mateus capítulo 5 Versículos 13 A 16 Diz assim Mas vós sois o sal da terra Ora Se o sal vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta Senão para lançado fora Ser pisado Pelos homens Vós sois a luz Do mundo Não se pode Esconder a cidade Edificada sobre um monte Nem Se acende Uma candeia Para colocá-la Debaixo do alqueire Mas no velador E alumia A todos Os que se encontram Na casa Assim Brilhe também A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem A vosso pai Que está Nos céus Vamos ver Irmãos Esse versículo Vamos deixar ali Um pouco mais na tela Veja Vós sois O sal da terra O que que é sal? Nós vemos Várias Vários atributos do sal Ele conserva Ele dá sabor Agora se esse sal Se tornar insípido Qual será o outro propósito dele? Se ele não exerce mais a ação dele Não serve para mais nada E aí meus irmãos Esse sal Começa a ser Pisado pelos homens Ou seja Se a igreja Não influenciar O mundo O que que vai acontecer? O mundo vai influenciar A igreja A igreja Vai deixar De ser Um padrão divino Para os homens E vai Mediante Uma A corrupção Dela própria Vai aos poucos Se tornar Irrelevante No seu papel No seu papel essencial No seu papel fundamental Que Deus estabeleceu E ele vai ser Literalmente Pisada pelos homens O que que se pisa? A gente pisa numa coisa Que não tem mais serventia Uma coisa que não tem mais propósito A pessoa vai lá Pisa em cima Isso aqui não serve para nada Essa folha rasgada aqui Esse capim aqui Para que que serve isso aqui? Não serve para nada Não é tempero Não é verdura Não é um tubérculo Não é nada Eu vou pisar em cima Disso aqui Isso aqui é um mato Não existe mais serventia Não existe mais Coisa boa E muitas igrejas Irmãos Estão Vejam Estão se tornando isso Muitas igrejas Estão se tornando isso A igreja diz Oh nós somos aqui Uma igreja forte Uma igreja com bastante gente Só que o mundo Começa a olhar Para aquela igreja E ele começa a ver Que ela não tem nada A mais do que o mundo tem Então para que serve essa igreja Então para que serve essa igreja aí Para que serve essa gente Aleluia Veja irmãos Alguém pode dizer assim Oh mas nós temos aí Uma representatividade social Uma representatividade parlamentar É muito boa É muito expressiva Inúmero de pessoas Agora o que que essas pessoas Estão expressando lá O que que esta Projeção social da igreja Está expressando Será que ela está expressando Algo que o mundo não tem Ou está expressando Exatamente aquilo que o mundo já tem Qual é o propósito Daquilo lá Quando Os homens Não enxergam algo De diferente Aquilo ali é pisado Aquilo ali É desconsiderado Então a igreja Ela precisa Exercer uma ação Contrária ao fluxo deste mundo Não existe Nenhuma coisa Com o sabor do sal Quem sabe existe A gente fala O absoluto Uma coisa Estranha Mas De uma forma geral O que que existe Com o sabor do sal Existe uma coisa Que tem o sabor do sal Talvez alguma coisa Que quimicamente se monte Isso aí tem o sabor do sal Mas o sal Ele tem o seu sabor O sal O sal é uma coisa Que marca Então vejam Irmãos Esse sabor Ele vai contra Aquilo que é natural Do mundo Aquilo que é contrário A Deus Ele faz a diferença Ele faz a coisa Mudar Aquilo ali Não tinha o sabor Quando o sal Chega ali Aquilo ali Fica salgado Então o que significa isso Significa exatamente Uma das atitudes Que a igreja precisa ter De exercer Uma ação Contrária Ao fluxo do mundo Nós precisamos Salgar Nós precisamos Dizer Isso aqui Nós não fazemos Nós precisamos Exercer A ação De Deus Nós precisamos Manifestar A presença De Deus Isso não é algo Humano Isso é algo Divino Vamos ver o João Capítulo 17 Versículos 22 E 23 Olha só Jesus falando Eu lhes tenho transmitido A glória que me tens dado Para que sejam um Como nós o somos Eu neles E tu em mim A fim de que Sejam Aperfeiçoados Na unidade Para que o mundo Conheça Que tu me enviaste E os amaste Como também amaste A mim Jesus transmitiu A glória Para que A sua igreja Seja um Como ele e o pai São um E essa unidade Da igreja E consequentemente Né Da igreja Com Cristo Então Deus A unidade Da igreja Entre si Aí Jesus Diz assim E eu neles Então ele Na igreja E tu pai Em mim Então olha A unidade Que se constrói Aí A fim de que Sejam Aperfeiçoados Na unidade Para que o mundo Conheça Que tu me enviaste Então o que que Precisa existir Na igreja Para que o mundo Conheça Que Jesus Foi enviado Pelo pai E que o pai Amou o mundo O que que precisa Ver Precisa ver A glória Aleluia A glória Que me tens Dado Essa glória Precisa estar Na igreja Porque é essa glória Que faz com que As pessoas Sejam um Que um crente Seja uma unidade Com outro crente É essa glória Que faz com que A presença De Deus Se manifeste Na igreja E o mundo Então conheça Que Jesus Foi enviado Que Jesus Não é simplesmente Mais um filósofo Assim como Outros filósofos Existem na terra Que Jesus Não é mais Um líder religioso Nós vemos Que o islamismo Fala que Jesus Era um profeta Mas o Malmé Foi o último profeta O judaísmo Fala que Jesus É um profeta O espiritismo Fala que Jesus É um ser aperfeiçoado E tantas outras Religiões Falam em Jesus Mas quem é Jesus pra eles? Aleluia Quem é Jesus pra eles? Vejam Não é simplesmente Porque alguém dizer Assim ó Nós temos Jesus Outro diz lá Outro evangelho De Jesus Cristo Agora Quem é Jesus pra eles? Aleluia Somente a igreja Somente a igreja Que tem a glória De Deus Vai provar Que Jesus É aquele enviado Pelo Pai Somente a igreja Que tem a glória Vai provar Que Jesus É Deus E é esta Revelação Transmitida Pela experiência Que vai Tocar o mundo Que vai Impactar o mundo Que o mundo Vai entender Opa Tem alguma coisa aí Diferente Tem alguma coisa aí Que as Que as Né Tantas religiões Tantas filosofias Orientais Não tem Jesus Jesus Não é Simplesmente Uma pessoa Diferenciada Uma pessoa Iluminada Não é Simplesmente Um profeta Não Ele é Muito mais Do que isso Por que? Porque a glória Que Deus Deu pra igreja Essa glória Evidencia A unidade Da igreja Com Cristo Essa glória Evidencia A divindade De Jesus Expressa Por meio Da igreja Glória A Deus Agora vejo Meus irmãos O que que é Glória De Deus Glória De Deus É aquilo Que Deus Tem Aquilo Que Deus É Isso é Glória De Deus Imagine Uma igreja Mundanizada Será que Alguém vai Olhar Pra ela Vai dizer Assim Aquilo ali É o que Deus É O que Deus Tem Será que Isso vai Acontecer Não vai Será que Essa igreja Vai manifestar A glória De Deus Não vai Então Será que As pessoas Que olharem Uma igreja Mundanizada Vão entender Que Jesus Foi enviado Pelo pai Não Não vão E daqui a pouco Quem sabe Meus irmãos Nem mesmo Aquela igreja Vai ter Essa convicção Daqui a pouco Jesus Pra eles Vai ser Simplesmente Mais um Profeta Jesus Pra eles Vai ser Simplesmente Mais um Filósofo Mais um Homem bom Mais um Homem iluminado E aí Daqui a pouco Vai surgir Alguma coisa O racionalismo Cristão Vai começar A surgir Outros Os nomes Para valorizar Jesus Não Olha Isso é O cristianismo Mas vamos Fazer um Cristianismo Que seja Um cristianismo Mais Mais Conforme Aqueles que estão À volta Essa igreja Essa igreja Ela perdeu A glória De Deus Ela perdeu A essência Daquilo que Deus É Daquilo que Deus Tem E o mundo Não vai enxergar Uma unidade E ela não vai Proclamar Que Jesus É Deus Não vai proclamar A divindade De Jesus Não vai proclamar A glória De Deus Então vejam A igreja Precisa Exercer Uma ação Contrária Ao fluxo Deste mundo Por que? Porque ela vai Expressar Uma coisa Que o mundo Não tem Vai haver Coisas A bíblia Nos mostra Que vai ter Coisas Que a igreja Tem que fazer Tem que entender Os órfãos As juvas Tem que exercer Hospitalidade São coisas Físicas São Mas vejam Existem coisas E mesmo isso Que é físico A intensidade Disso A expressão Disso Vai ser Diferente Quando os soldados Do templo Foram prender A Jesus Para aqueles homens Do templo Quem era Jesus? Era mais um rabino Era um rabino Com discípulos É coisa muito comum Que tem lá em Israel Até hoje Você vai no muro Das lamentações Você vai enxergar lá Um rabino Com seus discípulos Na volta Doze discípulos Dez discípulos Está ali aquele rabino Com os discípulos Na sua volta Conversando Junto com a Torá Então Para aqueles religiosos Jesus é mais um rabino Mas quando aqueles soldados Chegaram lá Eles ficaram pasmados E voltaram dizendo Nós nunca vimos Um homem Falar como este Aleluia Nós nunca enxergamos Nós nunca escutamos Alguém com uma palavra Viva Com uma palavra Que tem este homem Este aí não é Um simples rabino Oh glorificado É o nome de Jesus Aleluia Existe algo novo Existe uma glória Existe algo Que nós não conhecemos Que não é da terra Existe uma ação Espiritual Que nós não enxergamos Em lugar algum Oh glórias Ao nome de Jesus Então veja irmãos Existe uma ação Contrária ao mundo Uma ação que não é do mundo E que se opõe Porque se esse sistema Do mundo Existe um príncipe Que se levando contra Deus Que coordena esse sistema Aquilo Que tiver no crente Que é contrário Esse sistema Vai se opor Então vejo Primeiro ponto Na atitude do crente É reconhecer Que ele não é deste mundo Segundo Viver Sem ser contaminado Com o mundo E terceiro Exercer uma ação Contrária ao fluxo Deste mundo Salgar este mundo Exercer uma influência Agora Como resultado Disso tudo Vamos sintetizar Agora Uma grande ação Vamos dizer assim Do ser humano Em relação ao mundo Em virtude disso tudo Então Se ele reconhece Que o mundo Está condenado Se ele reconhece Que não pode ser Contaminado com o mundo Se ele reconhece Que tem que ser Uma ação Exercer uma ação Contrária ao fluxo Deste mundo Logicamente O que ele precisa fazer Precisa romper com o mundo Precisa romper com o mundo Senão o mundo Vai fazer parte Da vida dele Vamos ver Vamos ver Tiago Capítulo 4 Versículo 4 Tiago Capítulo 4 Versículo 4 Diz assim a palavra Infiéis Não compreendeis Que a amizade do mundo É inimiga de Deus Aquele pois Que quiser ser amigo Do mundo Constitui-se Inimigo de Deus Amizade do mundo É inimizade Contra Deus Agora Como que isso pode acontecer Como que isso pode acontecer Veja irmãos Nós já Já falamos Nós já mostramos Que O mundo Vai constituindo a pessoa Então se nós fizermos Uma pequena ilustração Do que é o mundo O que é a influência Do mundo Sobre a pessoa Nós vamos ver então Que Esta pessoa Que nós já vimos Ela é Ela tem uma natureza Humana decaída Nós representamos Aqui Essa natureza Humana decaída Por estes Círculos Estes círculos Que estão aqui Agora vejam Toda a expressão Da natureza Humana Ela é Uma porta De entrada Para aquilo que Vem do Mundo Então veja O mundo Está entrando Por meio Desses Aspectos Da natureza Humana Por que? Porque a pessoa Não renunciou a isso E nós estudamos Sobre isso Na aula passada Então na medida Que uma pessoa Não renuncia Ao mundo A ação do mundo Na sua vida A carne Melhor dizendo Na medida Na medida Que uma pessoa Não nega A sua própria Carne Aquilo ali Vai ser Uma porta De entrada Para tudo Que vem do Mundo Então na área Da sensualidade Na área Financeira Em todas As áreas O mundo É como É como se fosse Uma porta De entrada Nós vimos na aula Passada Sobre a concupiscência Tiago escreve Sobre isso Que cada um Tem a sua própria Concupiscência Quando esta O atrai E seduz Então cada pessoa Tem a sua Concupiscência E essa Concupiscência Então ela recebe Ela é uma Porta de entrada É uma porta Que nós aqui Ilustramos na aula passada Como se fosse Um aspirador Então uma pessoa Quem sabe Ela é tranquila Na área Emocional Tem a sua família Tem a sua esposa Seus filhos Ele tem Um alto padrão Ético Nesta área Mas aquela pessoa Que tem o padrão ético Naquela área Vamos supor que seja Essa área aqui Na área Das emoções Na área Familiar Sexual É tranquilo O mundo Nem chega Naquela força Do mundo Existe Mas não chega A ter um Grande efeito Sobre ele Agora aquela pessoa Quem sabe É gananciosa Então veja A concupiscência Dela está aqui E aí Quando ela chega Em situações Em que Essa concupiscência Pode ser alimentada Ele é como Um aspirador E aquilo ali Vai atingir O mundo Aquilo que o mundo Produz Para alimentar A concupiscência Da avareza Da ganância Aquilo ali Ele vai absorver Completamente Vai ser uma pessoa Quem sabe Desonesta Vai ser uma pessoa Que oprime Seus empregados Ou quem sabe Engana Seus patrões Para obter Vantagens Então naquela área Olha ali a família dele Que maravilha De família Mas a concupiscência De ele está Em outra área E o mundo Vai entrar Na vida dele Ele vai ser Dominado Pelo mundo Por meio Dessa concupiscência Essa aí É mais forte Mas as outras Também existem Essa aqui É mais forte Mas as outras Também existem Por quê? Porque ele não Renunciou à sua carne Ele não tem Força Para lutar Quando a sua carne Então onde houver Pontos Da natureza humana Pecaminosa E na verdade Eu fiz poucos pontos Mas existem muitos pontos Ali vão ser portas De entrada Vão ser portas De entrada Para o mundo entrar E quando o mundo Entra Ele começa O mundo Veja Ele começa a fazer Ele começa A forjar Aquela pessoa Aquela pessoa Não é só ela Aquela pessoa É ela E aquilo que o mundo Passou A ser Na sua vida Então ela Começa a ser Agora uma expressão Do mundo Assim como a igreja É para ser Uma expressão De Deus Cada pessoa Que não é a igreja Ela é uma expressão Do mundo Das multifaces Do mundo Então as pessoas São uma expressão Do mundo Porque o mundo Formou elas Agora vejam Irmãos A Bíblia nos mostra Filipenses Capítulo 3 Versículos 13 E 14 O apóstolo Paulo Escreve as Filipenses Mostrando Mostrando Que ele Iniciar uma guerra Ele estava prosseguindo Para um alvo Ele estava correndo Para um alvo Em sentido contrário Aquilo Que estava acontecendo Na sua vida Então vamos ler Então vamos ler Lá em 1 João 1 Epístola de João Capítulo 15 Ou melhor Capítulo 5 Versículos 1 a 4 1 Epístola de João Capítulo 5 Versículos 1 a 4 Olha só O que diz lá Todo aquele Que crê Que Jesus É o Cristo É nascido De Deus E todo aquele Que ama Ao que o gerou Também ama Ao que dele é Nascido Vou repetir Essa frase E todo aquele Que ama Ao que o gerou Também ama Ao que dele é Nascido Nisto conhecemos Que amamos Os filhos de Deus Quando amamos a Deus E praticamos Os seus Mandamentos Porque este É o amor de Deus Que guardemos Os seus Mandamentos Ora Os seus Mandamentos Não são Penosos Porque todo Que é nascido De Deus Vence o mundo E esta É a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é O que vence O mundo Senão aquele Que crê Ser Jesus O filho De Deus Veja uma coisa Aqui meus irmãos As pessoas São uma expressão Do mundo O mundo Passa a fazer Parte delas O mundo Passa a fazer Parte das pessoas Agora Deus Ele começa A estabelecer Na igreja Um processo Inverso Qual é o processo Inverso De Deus Veja O mundo Começou a fazer Parte das pessoas Mas Deus Quer Desde o antigo Testamento Ele começa A mostrar Essa intenção Quando ele diz Que haveria tempo Em que a palavra Estaria escrita No coração Do homem Ou seja No espírito Do homem Ali estaria Expressa a palavra A presença De Deus A natureza Divina Então veja Esta é a ação De Deus Estabelecer Dentro Do ser humano Uma força Que se oponha A esta força Do mundo Que dominou O ser humano Até ali O mundo Fez parte Do ser humano Mas agora Deus estabelece Uma outra Força Que se oponha A esta E esta força É a ação Do espírito Santo Na vida Do ser humano Então vejam Esta Esta ação Do mundo Ela começa A ser agora Contraposta Por uma ação Que Deus coloca No interior Do ser humano O que contaminou O homem O que formou O homem O homem O homem O homem Que ama O mundo Era exatamente A conjugação Da carne Com a oferta Do mundo Mas agora Deus dá Ao ser humano Uma força Em que ele Começa a trabalhar No interior De cada pessoa Aleluia Por isso que a Bíblia Nos mostra Que nós somos O templo Do Espírito Santo E Deus Começa agora A habitar Neste tempo O Espírito Santo Começa a habitar Neste tempo E começa agora A exercer Uma influência Contrária Aquela influência Que o mundo Exerceu Durante toda a vida Daquela pessoa Glória a Deus Imaginemos Uma pessoa Com 70 anos Que se converte Olha quanta coisa Que o mundo Forjou Na sua vida Mas agora Aquela pessoa Aceita Jesus E algo novo Se estabelece Na sua vida Agora E essa Essa força Agora Deus quer fazer Com que ela Exerça Um sentido Contrário Assim como O mundo Formou Aquela pessoa Ele quer agora Que essa pessoa Influencie A partir dela O mundo Seja influenciado A partir dela Agora O mundo Seja atingido Agora vejam A força Está aqui dentro Mas aquela pessoa Tem que começar A caminhar Aquela pessoa Tem que começar A fechar As portas Que ela abriu Para o mundo A carne A renúncia Da carne A renúncia Da sua Própria Consciência Agora ele tem Uma força Ele começa Então agora A fechar Estas portas Ele começa A fechar Estas portas Isso a Bíblia Chama então Processo De santificação E chega Um ponto Então Que aquela Força Agora Começa A atingir O que está Na sua volta E começa A atingir Outras pessoas Também Aleluia Antes era o mundo Que atingia ele Mas agora É ele Que passa A atingir O mundo Pela ação Do Espírito Santo Na sua vida Vamos ler De novo Este versículo Que nós vimos Agora há pouco 1 João 5 Versículos 1 a 5 Aquele que crê Que Jesus Cristo É nascido De Deus E todo aquele Que ama O que o gerou Também ama Ao que Dele É Nascido E agora Nós vemos Meus irmãos Uma chave Sobre esta ação Que nós mostramos Como é que nós vamos Romper o mundo Para então estar Agora em sentido Contrário Em vez de sermos Formados pelo mundo Agora nós Atingirmos o mundo Influenciarmos Este mundo Como que isso Pode acontecer Existe uma força Que nós vimos Neste versículo Chamada Amor Todo aquele Que ama Ao que o gerou Também ama Ao que dele É Nascido Como é que eu vou Amar a Deus Irmãos Como é que eu vou Amar a Deus Eu vou amar a Deus Tendo a semente Dele Na minha vida Não existe Outra forma De amar a Deus Eu vou amar a Deus Tendo a semente Dele Na minha vida E se eu tiver Esta semente De Deus Na minha vida Eu vou amá-lo E meu modo Vivente Vai ser uma Decorrência Deste amor Agora o que Que acontece Muitas pessoas Associam O amar Com um sentimento De apreço Aquele sentimento De De querer Se aproximar Da pessoa De querer Estar junto Com a pessoa Só que a Bíblia Nos mostra Que amor É algo Que vai além Disso Amor Eu vou falar Um pouquinho Aqui Sobre amor Vamos Trabalhar um pouquinho Desse tema Mas Amor É muito mais Do que um sentimento Amor É uma expressão Que gera E é oriunda Da unidade Veja Veja se nós Olharmos Por exemplo Algo que é Muito Conhecido Todos os irmãos Que se casaram Já leram Essa palavra Com certeza Então vejam Que O que que se fala O que que se fala Para a pessoa Que vai se casar E serão os dois Uma Só Carne Né Serão os dois Uma Só Carne O que que é isso Isso é resultado Do amor E que expressão Nós vemos aí Exatamente A expressão Chamada Unidade Então O amor Se nós formos Olhar O que a Bíblia Nos mostra Sobre amor A gente vai Enxergar lá Exatamente Essa questão De Entrega Né Uma entrega Mútua Né Existe uma palavra Né Que É o É o Texto áureo Do amor Né No Primeiro aos Coríntios Capítulo 13 A gente vê ali Olha Ainda que eu distribuo Todos os meus bens Entre os pobres E ainda que entregue Meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso Me aproveitará Eu posso entregar As coisas Eu posso ser desprendido Mas se eu não tiver amor Isso aí não vai Não vai Resolver Se não vai Significar muita coisa O amor É paciente É benigno Não arde em ciúmes Não se ufando Não se sobremece Não se legue com a injustiça Mas se reduziza Se com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor jamais Acaba Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta E muitos dizem Isso aqui é a expressão É esse Fala em sermão de casamento Você tem que se entregar Então o amor é isso O amor é uma entrega mútua Não é um cobrando do outro Alguma coisa Não, é você se entregar O marido se entregar para a esposa E a esposa se entregar para o marido E a Bíblia mostra O corpo do marido Da esposa Da esposa do marido Seja uma entrega mútua Mas o que isso é expressa, irmãos? Uma palavra Que a expressão do amor É unidade Então o amor Na verdade O que ele gera? Ele gera unidade E ele é uma consequência da unidade Onde tem unidade Existe uma entrega mútua Você já viu Alguma coisa Que é uma coisa só Se doar um para o outro Não, ele é uma coisa só Ou seja A doação Dessa caneta Para ela mesma É uma consequência da unidade Então essa parte Que dá carga Diz assim Eu entrego Uma parte da minha tinta Para essa outra parte Essa outra parte Diz assim Eu entrego uma parte da minha tinta Para essa outra parte Isso aqui Eu até posso falar isso Mas Por que isso acontece? Porque isso aqui é uma coisa só Então onde tem uma coisa só Então onde tem uma coisa só A tinta A carga Ela está circulando Ela pertence aos dois lados Por que? Porque é uma unidade só Então vejam A expressão do amor É o resultado de uma unidade É muito além de um sentimento Às vezes a gente via Quando estávamos Acompanhando trabalhos Em outro ministério Faziam aqueles teatrinhos Teatrinhos de evangelismo Aí ficava aquela pessoa chorando Parece que para tentar montar Um sentimento assim De demonstração de amor pelas almas E aquela coisa A gente via assim Aquela vontade de tentar expressar Um sentimento Que é um sentimento na mente Mas o amor verdadeiro O que é? É unidade É muito mais do que um sentimento É muito mais do que gostar É muito mais do que Ter um apreço O amor É unidade Se eu amo a Deus Este amor é resultado de uma unidade espiritual É uma unidade que eu estou com Deus E Ele está em mim Aleluia A igreja é um Uma pessoa, meus irmãos Que está na igreja Diz que ama Por isso que a Bíblia nos mostra Se ama Diz que ama a Deus E não ama o seu irmão É mentiroso Por quê? Porque não existe unidade Aleluia A consequência do amor É unidade É unidade Agora veja, irmãos Unido pelo quê? Vamos ver lá em João Capítulo 17 João capítulo 17 E versículos 13 A 21 João 17 versículos 13 A 21 Diz assim a palavra Mas agora Vou para junto de ti E isto falo no mundo Para que eles tenham O meu gozo completo em si mesmos Eu lhes tenho dado a tua palavra E o mundo os odiou Por que odiou? Porque eles não são do mundo Aleluia Como também eu não sou Veja, irmãos O mundo não tem como amar a igreja Por quê? Porque ele não é uma unidade com a igreja Não existe unidade E Jesus diz O mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como também eu não sou Não peço que os siram do mundo E sim que os guardem do mal Eles não são do mundo Como também eu não sou Santifica-os Santifica-os na verdade Olha só A tua palavra é a verdade Santifica-os na palavra Agora por que isso? Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo E a favor deles Eu me santifico a mim mesmo Para que eles também Sejam santificados Onde? Na verdade Para que? Afim de que todos sejam um E como és tu, ó Pai, em mim E eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste Nós já lemos esse versículo Se a irmã Valkyrie puder colocar Essa passagem bíblica de novo Mas veja uma coisa, irmãos A ênfase aqui A favor deles eu me santifico a mim mesmo Para que eles também sejam santificados Na verdade Afim de que todos sejam um Como és tu, ó Pai, em mim E eu em ti A palavra gera A palavra gera Unidade A palavra gera Esta coisa Que se expressa como amor Que é além de um sentimento Afim de que todos sejam um A palavra Veja, não é uma unidade humana É unidade na palavra Porque nós já vimos isso Olha só Aí voltamos lá para 1 João Capítulo 5 Capítulo 5 Versículos 1 a 4 Que nos mostra É essa natureza Que nos torna uma unidade Essa natureza Incomum Que faz a unidade Que é a expressão De amor E veja Nisto conhecemos Que amamos os filhos de Deus Quando amamos a Deus E praticamos os seus mandamentos Mas veja, irmãos O que tem a ver Praticar os mandamentos Com amar os filhos de Deus É exatamente o que nós lemos aqui O que tem a ver João 17 20 e 21 Não rogo somente por esses Mas também por aqueles Que vierem a crer em mim Por intermédio da sua palavra Afim de que sejam um Como tu, ó Pai Em mim e eu em ti também Sejam eles em nós A unidade gerada Pela palavra Jesus é a palavra Jesus é a palavra A palavra É a semente Que gera Algo da mesma natureza De Deus Então veja, irmãos A unidade da palavra É essencial Para que haja Amor Para que haja A revelação Da igreja De uma forma plena Então é essa unidade Gerada pela palavra E essa unidade Faz com que nós amemos Quem nos gerou E amemos também aqueles Que são gerados Da mesma semente Da mesma palavra Agora veja, irmãos Como que isso acontece E aí nós vemos Lá em 1 João 5 Na última parte Versículos 1 a 4 Se puder colocar Irmão Valqueira Vamos trabalhar um pouquinho Mais nesse texto Na parte final 1 João 5 Versículos 1 a 4 Olha só Este Porque este É o amor de Deus Que guardemos Os seus mandamentos Por quê? Porque é a mesma semente Essa aí que vai produzir Unidade O amor de Deus É isso Por que nós guardamos Os seus mandamentos? Porque isso aí Que nos dá unidade Então veja O amor não é um sentimento Não é simplesmente Pode afetar O sentimento também Mas ele é muito mais Do que isso É a expressão de unidade O marido e a esposa São um São um só Uma só carne É uma coisa só Veja Não é O amor de um casal Não é somente Aquele sentimento Ah como eu te amo Sou apaixonado por ti Vou te dar um chocolate Não É sentir-se Uma unidade Com a esposa Aleluia Se a esposa está doente Eu também estou doente Se a esposa está Com uma necessidade Eu também estou com necessidade Se o marido está Com necessidade A esposa também está Se o nariz está triste A esposa também está triste É uma unidade Que um sente O outro sente O que o outro precisa O outro precisa também O amor Bíblico O amor na sua essência Ele é traduzido Por unidade Pode voltar Irmão Valqueira Por favor Esse versículo Então vejam Olha só O que a Bíblia Nos mostra Este é o amor de Deus Que guardemos Os seus mandamentos Ora Os seus mandamentos Não são penosos Porque Todo o que é Nascido de Deus Vence o mundo Todo o que é Nascido de Deus Vence o mundo E esta É a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é O que vence o mundo Se não aquele Que crê ser Jesus O filho de Deus Então vejam Para nós vencermos O mundo Para nós termos Essa posição Essa posição De romper Com o mundo Nós só conseguimos Ter isso Se tivermos Em nosso interior Algo Que vá Contra este mundo Como nós estamos Vendo naquela Nossa ilustração Aqui está Então Em nossa ilustração A força Que vence o mundo Esta força Que Deus coloca Por meio do Espírito Santo Em nosso espírito Agora vejo Uma semente Foi plantada Uma semente Foi semeada A semente divina A natureza De Deus Está em mim agora Agora essa natureza Foi gerada por quê? Por meio da fé A fé na palavra Fez com que Esta semente Nascesse No meu interior A palavra Fez com que Eu nascesse De novo Foi gerada Uma vida E esta vida Que foi gerada Agora Ela se opõe Ao mundo Ela vence o mundo Então por isso Que a Bíblia Nos mostra Que a nossa fé Vence o mundo Porque esta fé Que estabelece Estabelece Esta vida Gerada Em nosso espírito E esta vida Gerada Vai se opor Ao mundo Amém Vamos colocar Mais uma vez O versículo E vamos encerrar Então Esta porção Bíblica Mostrando Mostrando que Quem é o que Vence o mundo Senão aquele Que crê Veja Não é simplesmente Acreditar em Jesus Mas é crer Ser Jesus O filho de Deus Quem gera isso É a fé na palavra A palavra A palavra Nos gera A palavra Produz Novo nascimento Produz esta vida Que nós mostramos Ali no desenho E esta vida Então Essa vida Que tem Dentro de nós Não é um raciocínio Humano Não É uma revelação Que vai fazer Com que nós Vençamos o mundo O crente Que ainda Não ama Deus E de igual forma Não teve a revelação De quem realmente É o Cristo E nem do que Representa a salvação Por meio Do enviado De Deus Esse Não nasceu De novo Então Primeira coisa Para eu vencer O mundo Eu tenho que ter Nascido de novo Porque Esta Esta ação Do meu interior Ela precisa Impactar Ela precisa Sair Ela precisa Neutralizar A ação Do mundo E ela precisa Precisa atingir O mundo Agora Tudo isso Nasce Por meio Da fé A fé Que vence O mundo A fé Que produz Uma semente A fé Que é Produzida Pela palavra A fé Vem pelo ouvir E ouvida A palavra De Deus Esta semente Que produz Essa fé Que me traz Um novo nascimento E que renova Esta nova Natureza Em mim Essa natureza Divina Isso vai fazer Com que eu Me oponha A este mundo Se eu quiser Me opor Ao mundo Sem ter Isso Na minha vida Sem ter Essa força De Deus Na minha vida Não vai acontecer Nada Vai ser Infrutífero Porque Não é possível Isso acontecer É somente Por uma ação De Deus Na minha vida Aleluia É interessante Irmãos Que Deus mesmo Nos mostra O amor Dele Na ação Da palavra Amor É ação Amor A unidade Aleluia A gente vê Quando um jovem rico Marcos 10 21 Jesus Olhou para aquele jovem rico E diz Você obedece Os mandamentos Aquele jovem ali Ele diz Olha Os mandamentos Ele vai lá citando E mostrando Que desde pequeno Ele obedecia Jesus olha Assim Jesus enxerga Uma semente Aleluia E a Bíblia Nos mostra Que Jesus o amou Jesus não amou Ele pelo físico Pela sua riqueza Não Mas Ele viu Que tinha Alguma coisa Na vida Daquele jovem Que poderia Produzir Algo novo Mas tinha Uma coisa Que estava Atrapalhando E aquele jovem Amou mais A sua riqueza Do que a ele Quando a Bíblia Fala de Ciro A Bíblia Nos mostra Que Deus amou Ciro Mas será que Ciro era Uma pessoa Santa Não Mas ele Estava ali Agindo Segundo Uma palavra Que Deus Tinha Estabelecido Então veja A gente vê O amor De Deus Se expressando Pela ação Da palavra O amor De Deus Se manifestando Em ação O amor De Deus Se manifestando Com uma unidade Conforme a palavra Que ele fala E a reação Daquela pessoa Aquela palavra Aquilo ali Estabelece uma unidade Naquele propósito Naquele propósito E a gente vê Que isso move O coração De Deus Por que? Porque ali Está uma semente De Deus Naquela palavra Está a semente De Deus Uma igreja Que tem a santificação Ali está a semente De Deus Deus olha Para aquela pessoa Deus olha Para aquela igreja E ele enxerga Ali a sua semente Deus enxerga ali A sua natureza Naquela área Naquele ponto Aquela pessoa Está de acordo Com aquilo Que ele estabeleceu E a Bíblia Nos mostra Que quando ele olha Para a igreja De Filadélfia Ele vê uma igreja Frágil E ele diz assim Eu sei Que tu tem pouca força Aleluia No entanto Tu guardaste A minha palavra E Deus expressa O amor Por aquela igreja Uma igreja Que está em unidade Com ele Aleluia Que está em unidade Plena Que na sua fraqueza Está buscando a Deus Em todas as áreas Que Deus nos abençoe Meus irmãos Que nós tenhamos Esta semente Firme No nosso coração Que esta semente Da palavra Esteja plenamente Desenvolvida Em nossa vida Nós vamos ver Aqui agora Parece que tem Aqui algumas perguntas Temos aqui Diversas cidades Do Rio Grande do Sul Muitas cidades Santa Rosa Giroagra Gravataí Boa Vista Do Ingra São Francisco De Paula Cango Sul Panambica Pão Bonito Do Sul Viamão Quaraí Vicente Duta Sapiranga Cachoeirinha Sapucaia Do Sul Portão Também outros estados Nós temos conosco Cidades de Santa Catarina E São Paulo E pedidos de oração Também Temos diversos pedidos De oração Nós vamos estar orando Agora Nosso tempo se foi Passa rápido Mas vamos estar orando Neste momento E logo em seguida Pela Rádio Restauração Online Então vai estar O programa Da Superintendência Da Juventude Chegando aí Vamos estar orando Então Clamamos a Deus Pai Nosso Que está no céu No nome de Jesus Chegamos agora Senhor Diante da tua presença Aleluia Para te dar graças Pela tua palavra Pela ação do teu espírito Em nossa vida Pela ação do teu espírito A Deus Na vida de cada irmão De cada irmã Que está conosco Nós clamamos a ti Agora Deus Venha abençoar Venha dirigir Venha guiar A cada um de nós Senhor Nós precisamos Dependemos do Senhor Ó Deus Estamos no mundo Estamos andando Ó Deus De acordo Com aquilo que o Senhor Tem nos revelado Na tua palavra Mas estamos Ó Deus Em ação contrária Em um fluxo contrário Aquele que o mundo Tem estabelecido Mas em nome De Jesus Cristo Ó Pai Eu clamo a ti Nesta hora Fortalece a cada um Dos teus filhos Fortalece cada uma Das tuas filhas Fortalece Fortalece Renova as suas forças Deus E venha dar a tua graça Senhor Para que esteja Na tua presença De uma forma plena Para que a tua glória E seja na vida De cada um Senhor Que nós possamos Expressar a tua glória Em nossa vida E nosso coração É no nome de Jesus Teu filho Que eu clamo a ti Nesta hora E te dou graças Por tudo Amém Que Deus abençoe A todos Fiquem na paz Do Senhor Jesus Paz Oração E união Amém 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 Amém